Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao Informa Católica. Eu sou o padre Felipe Duarte e eu estou aqui em Roma para mostrar para vocês algumas das igrejas da história do cristianismo aqui na cidade de Roma. E hoje, com muita alegria, eu quero compartilhar com vocês a história e a espiritualidade da Catedral de Roma, a igreja de São João de Latrão. Na verdade, o nome oficial da igreja é do Santíssimo Salvador, por isso o Nosso Senhor Jesus Cristo está aqui em cima. Esse foi o primeiro nome dado na época de Constantino, que foi quem construiu a igreja. Estamos falando ali mais ou menos do 320, 321 mais ou menos, no século IV. E com o passar do tempo, ela foi também oficialmente concedida para a veneração dos santos São João Batista e São João Evangelista. Então, o nome completo da Basílica, que é a mais antiga, a mais importante igreja do Ocidente cristão, é Basílica, ou Arque Basílica, Basílica Principal, do Santíssimo Salvador, de São João Batista e de São João Evangelista. Nós vamos ver aqui uma série de elementos históricos, mas vale frisar que essa é a mãe e a cabeça de todas as igrejas do Ocidente. Ela começou a ser construída mais ou menos por volta do 315, 16 e foi o Papa Silvestre I, São Silvestre. E é por isso que a corrida lá em São Paulo, no dia 31 de dezembro, se chama São Silvestre, porque nós celebramos a memória do Papa Santo São Silvestre I, no dia 31 de dezembro. E foi esse Papa que, no ano de 324, ele consagrou o altar e se celebrou a missa de maneira oficial, sendo então a sede oficial do Bispo de Roma, muito antes de que existisse o Vaticano. E aqui, nessa igreja e no Palácio Apostólico, que está aqui do lado, eu vou mostrar depois para vocês, vários papas passaram até o século XIV, era a residência oficial do Papa. A igreja de São João Latrão, ela passou por várias situações que fica até difícil resumir agora, mas, em poucas palavras, ela foi construída por um imperador no século IV, ela viu várias guerras, ela resistiu a várias invasões de bárbaros e povos ao redor aqui da Península Itálica. A Basílica, ela foi queimada várias vezes, foi reconstruída em várias etapas na Idade Média, já no século XVI, etc. A Basílica, então, ela não só viu de tudo, mas também foi palco de momentos importantes da igreja, como cinco concílios ecumênicos, época medieval, se deram aqui, eu vou mostrar para vocês também. Então, é uma ocasião muito grande para a gente agradecer a Deus pela sua providência, que através da história, através de homens e mulheres bem concretos, ele vai realizando o seu desígnio, vai realizando a sua vontade. Nós celebramos a dedicação da Basílica de Latrão no dia 9 de outubro. Outro aspecto também, que vale a pena mencionar, é porque o nome de Latrão, na verdade, em latim, Lateranensis, que na época do imperador Constantino, foi concedido esse terreno para uma família cujo sobrenome era Laterencio, ou Lateranense. E essa família que viveu aqui, muitos dos seus componentes exerceram cargos oficiais, como cônsules ou como senadores, durante o período do imperador Constantino. E foi aqui que, quando a família praticamente já não tinha mais herdeiro, que o Constantino, o imperador, decidiu construir a igreja, a primeira igreja católica oficial do mundo ocidental. E é por isso que ela, então, se chama São João em Laterano, ou de Latrão. Bom, meus irmãos, já aqui de cara, entrando na porta principal da Basílica de São João, encontramos essa inscrição que eu quero mostrar direitinho para vocês, eu vou inverter. A inscrição diz, Sacro Santa Lateranensis Ecclesia Omnium Urbis et Ovis Ecclesiarum Mater et Caput. Ou seja, é a mãe e a cabeça de todas as igrejas da cidade de Roma e de todo o mundo. É a placa comemorativa, digamos, em mármore, que representa a mãe de todas as igrejas, São João, aqui em Laterano, a Catedral de Roma, a sede do Bispo de Roma, cabeça de todas as igrejas católicas de rito latino. Aqui nós temos a porta santa da igreja da Basílica, Maria aos pés da cruz. Ali no fundo nós temos uma estátua representando o Imperador Constantino, quem permitiu a construção da Basílica de São João. Vamos agora entrar na Basílica. Vamos agora entrar na Basílica. Como vocês podem ver, a Basílica está estruturada em doze colunas principais, eu já vou falar isso para vocês, com os doze apóstolos. No altar principal nós vamos encontrar duas estátuas aqui em cima, uma de São Pedro e uma de Paulo, onde, segundo a tradição, estão pedaços do crânio, tanto de Paulo quanto de Pedro. Debaixo do altar central nós estamos vendo aqui uma pequena catacumba, onde está essa belíssima estátua de São João Batista. Como eu falava para vocês, a igreja leva o nome de dois João, João o Evangelista e João Batista. Quando a gente entra aqui na Basílica de São João, uma das primeiras experiências que nós temos é de nos sentirmos realmente na casa da mãe, realmente na mãe igreja. E outro aspecto importante também é a visão que São João Evangelista teve ao escrever o Apocalipse da Igreja Santa, a Igreja Celestial. Eu quero mostrar para vocês esse detalhe porque, precisamente, a igreja aqui de São João de Latrão, ela trata de representar também essa visão que São João teve no Apocalipse. Vocês estão vendo aqui a nave, ela é estruturada pelas doze colunas, que corresponde à visão que São João teve no Apocalipse, né? A Jerusalém Celestial, a Igreja do Cordeiro, a Esposa do Cordeiro, que toda bem vestida, cheia de luz, resplendente, ela desce do céu, apoiada por doze colunas. E São João diz, as doze colunas representam os doze apóstolos do Cordeiro. É uma imagem realmente muito bonita porque nos diz um elemento essencial da Santa Mãe Igreja, que ela é apostólica. E o que queremos dizer com isso quando a igreja, nós, por exemplo, no credo, nós professamos que a igreja é apostólica. Por um lado, o fato histórico, evidente, objetivo, que ela foi divulgada, ela foi, digamos, anunciada pelo testemunho destes doze grandes santos apóstolos, testemunhos da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, por outro lado, também que o dinamismo da igreja é apostólico. A igreja vive para fazer apostolado, vive para anunciar. E cada um de nós, batizados no nome do Senhor Jesus, somos chamados também, como os apóstolos, a dar a nossa vida pelo Senhor e a anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Amém. 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 mãe de Deus, nós podemos também dizer com relação a Santa Mãe Igreja, as duas são puras, as duas são mães sendo virgens, as duas inteiramente dedicadas ao Cristo, portanto na verdade quando nós lemos aqui no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher vestida de sol, também símbolo da Imaculada Conceição, podemos também atribuir a Santa Mãe Igreja. Para mim é sempre uma experiência muito renovadora vir até aqui, a Basílica de São João e contemplar o mistério da Igreja, o mistério da Igreja, assim como Maria não tem luz própria, a Igreja também não tem luz própria, toda a sua luz provém de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja é una, santa, católica e apostólica e aqui a gente nota com muita força esse carácter da Santa Mãe Igreja, o seu caráter apostólico, fundada pelo testemunho dos 12 apóstolos e todos aqueles que foram testemunhos oculares do mistério pascal de Cristo, da sua morte e sobretudo da sua ressurreição e que foram os primeiros administradores das coisas santas de Deus, mas a Igreja também é apostólica por outro fato, não só porque está fundamentada sobre a história destes 12 seguidores de Jesus que receberam essa potestade de Cristo, mas também pelo fato que a Igreja vive fazendo apostolado. A Igreja ela é um dinamismo, ela é um movimento apostólico e o nosso batismo nos faz cooperadores de Deus nessa missão evangelizadora, todos nós batizados, não importa o seu estado de vida, se padre, se casado, solteiro, viúvo, devemos fazer apostolado, devemos anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo aos irmãos mais pobres, mais necessitados, mas aqueles que não conhecem Cristo, ou no nosso caso também, às vezes recuperar aqueles católicos que estão afastados da Igreja, que estão meio frios, então é uma ocasião muito boa e muito renovadora de estar aqui na Basílica de São João e pensar que um dia estaremos todos reunidos na Igreja Celestial, na Igreja de Jerusalém, que aqui também a Basílica de São João quer representar, como eu falava para vocês no início, segundo a visão de São João no Apocalipse, a Jerusalém celeste que desce do céu vestida de ouro, toda preparada com joias para as bodas do Cordeiro e essa Jerusalém celeste, ela está fundamentada nas doze colunas, que são os doze apóstolos. Sobre a história dos doze apóstolos, meus irmãos, nós temos poucas informações, vamos dizer assim, como se a gente buscasse uma bibliografia comum e corrente da época moderna, mas segundo a tradição e alguns indícios, nós temos algumas notícias. Os doze principais apóstolos, nós sabemos bom Judas Iscariotes, ele traiu o Senhor e se suicidou, sobraram onze. Dos onze, eles foram os testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, em Pentecostes, cinquenta dias depois da ressurreição do Senhor, receberam o Espírito Santo, a igreja local, a igreja que estava reunida ali em Jerusalém, em torno a Maria e a outras santas mulheres, como Santa Madalena, Marta, Maria de Betânia, enfim. E nós sabemos que ali os apóstolos começaram a difusão do Evangelho com a força do Espírito Santo e todos eles foram mártires. O primeiro, inclusive está narrado nos Atos dos Apóstolos, foi Tiago Maior, o irmão de São João. Nós temos depois São Pedro, que morreu aqui em Roma, São Paulo, apóstolo, que entra, digamos, a fazer parte do Colégio Apostólico, mas posteriormente, né? São Paulo e São Pedro, então, morreram aqui em Roma. Nós temos vários outros dos apóstolos que também foram mártires, derramaram o seu sangue ao Senhor, né? São Simão, ele foi encerrado, por isso vocês estão vendo aqui essa serra. Mas talvez um dos que mais me impressiona, tanto pela belíssima escultura que eu vou mostrar aqui para vocês, mas também pelo tipo de morte, foi São Bartolomeu ou Natanael. Ele morreu dissecado, tiraram a pele dele e aqui a escultura consegue transmitir essa impressionante maldade, né? Morrer dessa forma. Então, de todos os apóstolos, somente São João, segundo a tradição, São João evangelista, São João apóstolo, ele não foi martirizado, ainda que também sofreu a sua perseguição, talvez por um privilégio especial da graça divina, por cuidar da mãe de Jesus, ele que já já a ancião escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Pátimos, né? Então, fechando o Novo Testamento. É uma ocasião, então, para a gente pensar, né? Sobre se nós estamos ou não dispostos a dar a vida a Jesus Cristo, se isso for necessário, né? E não temer a morte, porque uma das provas mais belas de que realmente é verdade o evangelho que estes homens e mulheres dos primeiros séculos e tantos heróis que nós visitamos e vamos ainda visitar aqui em Roma, nos mostram que a morte deles não foi por uma ideologia ou por uma filosofia em particular, né? Mas por uma realidade e essa realidade se chama Jesus Cristo.